Essa é a música da quadrilha dos cartas marcadas Que se faz de lixo pra tentar enganar o povo de Mucajaí Sai pra lá, fando de enganador O povo quer trabalho e não baralho Puxa pra fora cartas marcadas Quem é o deputado que apoia o candidato que se faz de lixo? É o deputado Fedoreto Quem foi preso pela Polícia Federal em 2010 por compra de voto? Deputado Fedoreto Quem está preso por desviar 12 milhões da Assembleia Legislativa de Roraima Envolvido na Operação Cartas Marcadas? É o irmão e a primo do deputado Quem recebe 3.500 por mês sem trabalhar pelo gabinete do deputado Fedoreto? É o candidato que se faz de lixo Quem é que usa nota fria pra desviar dinheiro da Assembleia? É o deputado Fedoreto Quem roubou o próprio pai? Foi o candidato que se faz de lixo Quem foi demitido por justa causa de uma empresa de ônibus por andar dirigindo bêbado E hoje se faz de dono da empresa? É o candidato que se faz de lixo Vai tirar teu irmão e tua prima da cadeira com o dinheiro de outro lugar Deputado Fedoreto É você, Liso Farros Está pensando que a prefeitura de Bucajaí é a solução da sua falsa lisura? O povo quer trabalho e não cartas marcadas É você, Dodô É fraco demais Não vamos nem comentar Tchau Legenda Adriana Zanotto